Nesse vídeo, eu farei uma abordagem preliminar das linhas que constituem o gráfico obtido pelo método de Ponchon-Savarit e falarei sobre as situações limite, que são refluxo mínimo e refluxo total. Então, essa é uma discussão muito importante para o entendimento da aplicação do método gráfico de Ponchon-Savarit. Algo imprescindível para a aplicação do método é saber identificar no diagrama entalpia-composição as linhas que relacionam os pontos representativos de cada corrente no processo, aqui temos um diagrama genérico de entalpia-composição com diversas linhas que, em tese, seriam construídas a partir da aplicação do método de Ponchon-Savarit e vamos avaliar cada uma dessas linhas no diagrama. Temos a linha de operação do balanço global de energia. Essa linha é a linha que une o ponto ΔD ao ponto ΔW e representa o balanço de energia na coluna inteira, incluindo o condensador e o ebulidor. Temos as linhas de união representadas aqui pelas linhas azuis e que indicam as correntes que saem de um mesmo estágio em equilíbrio e as linhas de operação em cada estágio, representadas aqui no gráfico pelas linhas vermelhas. Nos balanços de energia que caracterizam as linhas de operação prato a prato, delimitadas pelos volumes de controle em vermelho, se o referido estágio se encontra na seção de esgotamento, os balanços serão feitos nos volumes de controle que englobam o estágio considerado e o ebulidor. Por outro lado, se o estágio se encontra na seção de retificação, os balanços são aplicados nos volumes de controle que consideram o estágio considerado, o prato avaliado, e o condensador. Em termos práticos, as linhas vermelhas são resultantes dos balanços de energia em cada prato da coluna. À direita da linha do balanço global de energia, que é a linha verde, temos a análise na seção de retificação, é à direita dessa linha que se localiza o ponto deste lado, e à esquerda da linha verde temos a seção de esgotamento, é à esquerda que temos o ponto W. Então, pegando aqui como exemplo o prato 1 da coluna, esse prato se encontra na seção de retificação. O balanço de energia seria feito com o volume de controle que engloba o prato 1 e o condensador. Então, o balanço de energia seria dado por V₂ vezes a entalpia do vapor V₂, igual a L₁ vezes a entalpia do líquido L₁, mais D, HD', já que a gente está considerando o condensador. L₁ sai do prato 1, enquanto que V₂ está chegando no prato. L₁ e V₂ são correntes de passagem, não estarão em equilíbrio. A linha de operação que passa pelo ponto L₁ também passa pelo ponto V₂, e esses dois pontos se relacionam com o ponto ΔD. Lembre que esse ponto é uma representação do produto DHD'. E sempre que a gente relacionar os pontos à direita da linha verde, faremos a relação com ΔD, porque estaremos na retificação, e ΔD é um ponto virtual da seção de retificação. À esquerda da linha verde, pegando, por exemplo, o ponto V₄ aqui no diagrama, esse vapor V₄ é a representação de uma corrente de vapor em um prato da seção de esgotamento. No diagrama, a linha de operação que passa pelo ponto V₄ também passa pelo ponto L₃, e se a gente expande essa linha, essa linha também passaria no ponto ΔW. As equações de esgotamento consideram aqui o produto WHW'. O balanço de energia nesse prato seria dado por L₃ vezes a entalpia do líquido L₃ igual a V₄ vezes a entalpia do vapor V₄ mais WH'. Essa seria a representação matemática do balanço no prato imediatamente abaixo da alimentação. Esse é o primeiro prato à esquerda da linha de operação do balanço global de energia. Ao aplicar essa análise para todos os pratos da coluna, iremos obter equações que poderiam ser usadas para fazer as determinações de forma analítica. Sobre o refluxo mínimo, quando não se conhece a razão de refluxo operacional, esse valor pode ser estipulado a partir da razão de refluxo mínimo. Aqui no diagrama exemplo, temos uma linha de operação do balanço global de energia, considerando um dado valor de razão de refluxo operacional. Mas o que ocorre se formos gradativamente reduzindo a razão de refluxo da coluna até alcançar o valor da razão de refluxo mínimo? À medida que a razão de refluxo vai sendo reduzida, vai diminuindo também a inclinação da linha de operação do balanço global de energia. E essa redução de razão de refluxo pode ocorrer no máximo até alcançar o refluxo mínimo, que é quando teremos o ponto de estrangulamento da coluna. Então, se diminuirmos um pouco a razão de refluxo, o ponto Δ vai se deslocando para cá, em direção à linha de ponto de orvalho, enquanto que o ponto Δw vai se deslocando em direção à linha de ponto de bolha. As composições deverão ser as mesmas, xd para o destilado e xw para o produto de fundo. Portanto, ao diminuir a razão de refluxo, os pontos Δ vão tendo as suas localizações alteradas, de modo que as entalpias ajustadas HD' e Hw' vão diminuindo. Porém, a redução da razão de refluxo pode ser feita até a condição limite de refluxo mínimo, que é quando teremos a linha de operação do balanço global de energia coincidindo com a linha de união que passa pelo ponto da alimentação, que passa pelo ponto F. Nessa condição, aqui poderíamos supor que essa linha azul seria uma linha de união que passa exatamente pelo ponto F. Então, nessa condição, a linha de operação do balanço global de energia coincidirá com a linha de união que passa pelo ponto F. Isso quer dizer que, quando o refluxo for mínimo, haverá a sobreposição da linha de operação do balanço global de energia com essa linha de união. E nessa condição, teremos as entalpias ajustadas mínimas. O ponto Δd mínimo estará localizado aqui nesse ponto, e o ponto Δw mínimo estará aqui na composição xw. Observe que, quando tivermos R mínimo, os pontos Δ estarão nas posições mais próximas possíveis das linhas de ponto de orvalho e de ponto de bolha, que são as linhas de saturação. Como no refluxo mínimo teremos as entalpias ajustadas mínimas, podemos usar a mesma equação da razão de refluxo, porém substituindo a entalpia ajustada HD' pela entalpia ajustada mínima HD' mínimo. Por outro lado, quando o refluxo for total, num diagrama composição-composição, a linha de operação da retificação e a linha de operação do esgotamento coincidem com a linha de 45 graus. Isso ocorre porque as correntes de passagem de vapor saturado e de líquido saturado, que são as correntes que fazem parte da linha de operação, possuem a mesma composição. Então, por exemplo, as correntes L3 e V4 seriam exemplos de correntes de passagem. A linha de 45 graus é a única linha em que x é igual a y em qualquer posição da linha. Então, se o refluxo for operacional e o refluxo operacional é menor que o refluxo total, as linhas de operação não coincidirão com a linha de 45 graus e, consequentemente, as composições do líquido e do vapor serão diferentes. Como no refluxo total as composições são iguais, então, num diagrama entalpia-composição, as linhas de operação precisam estar na vertical. Uma linha na vertical nesse diagrama garante que tanto o líquido saturado quanto o vapor saturado possuam a mesma composição. Portanto, quando se fala em refluxo total, necessariamente as linhas de operação serão verticais e, por estarem na vertical, fornecerão número mínimo de estágio de equilíbrio.